Vamos lá. Vamos lá, então. Colocou a meia lateral esquerda aqui. O Cristiano na posição. Vamos lá. E a de ligação, né, na verdade. Olha o lateral. E a de ligação esquerda. Tá certo, tá certo. Cala, 1x0. Chegou pro monstro cara de Cid, filho. Pipoca não. Sim! Nem começou o jogo e já marcou. Jogadaço, ó. 1x0. Gol de oportunismo. Vamos lá. Caiu o primeiro zero no placar. E eu nem esquentei a minha garganta ainda. Esse gol tira um pouco da pressão, mas não pode aliviar. Não dá pra relaxar. Vamos lá, vamos lá. Começou agora o jogo. Posso relaxar. E grande chance pra contra-atacar. Nossa. Bolão. Eita, Guain. Perdeu um gol feito, hein, Guain. Tá em cima. Tá em cima. Deixa esse cara cruzar, não. Besteira, hein. Conseguiu arrumar a casa e meteu pra esganteio. Olha que cruzamento caprichado. Tua, boa. Vamos, vamos, vamos. Olha que golerão. Que maravilha. Bela jogada. Mesmo com a marcação em cima, ele dos cruzinhos e virão. Quase peguei. Tá em cima. Tá em cima. Aperta, aperta. Vai chegar, não. Quase peguei de volta, velho. Nossa, Guain. Você é muito burro, velho. Que besteira de passe foi esse, mano. Nossa, Guain. Como é possível você ter errado aquele passe, velho? Tô indignado até agora, velho. Tirei. A bola continua com os caras. A segunda bola sempre tá com eles, mano. O carrinho tudo errado. Vamos lá, vamos lá. Passa horrível, hein, Pelé. Tá de brincadeira com a minha cara. Você não chutou, mano? Vamos lá. Mais um passe horrível do Pelé. Tá lá, golaço. Finalmente um passe certo, hein, Pelé. Decidindo pra variar. Dois gols do Gajo aí, hein. É, rapaziada, tá doidinha pra fechar o caixão logo, logo. Finalmente um passe decente. Tirei e fiz o golaço. Dois. Dois do Gajo. Quis de Vargen que se cuide, hein. O Gajo começou a jogar muito bem pelo Real. Vamos lá. Nossa, quebrou duas vezes, velho. O juiz não deu uma falta. Segundo tempo. Eu tô dormindo ali com a bola. Tá em cima, tá em cima. Vamos lá, Pelé. Minou o jogo. Chute horrível. Olha o contra-ataque. Uh. Oh. Oh. Quase um golaço. Tô perto, hein. O goleiro não chegava, não. Interessa, tá 2x0. Dois gols, meus. Ih, ó. Ó o Gajo pedindo logo. Interceptou o passe com a maior categoria. Cristiano Ronaldo. A sétima, o juiz não dá falta, velho. Vai na samba, vai na samba. Passa no pé. Vamos lá, vamos lá. Nossa, que passe horrível do Pelé. O Pelé, eu falo, o Pelé não sabe tocar não, velho. Você é louco. Dá 10 passes, ele acerta 1 e erra 9, mano. Como que é isso? Mais 3 pontos graças a mim, hein. Boa. Boa muito mesmo. Jogar assim contra o Tizy Vargen, tá ferrado. Nossa, o Valencia tá na cola, hein. Caramba, que time chato, velho. Valencia tá na cola, mano. Ó o Tizy Vargen, vamos lá. 108 gols. Já marquei 7 pelo Real, então? Não, acho que 6, né? 1 foi pela seleção de Portugal, né? Beleza. Vou jogar a partida a treino. Vamos deixar que tá a Donetsk. Já vou pular aqui pro Tizy Vargen, logo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora.